Salve, salve rapaziadinha, beleza com vocês? Tranquilidade? Deixa eu falar um negócio pra vocês Vocês viram que ontem não teve vídeo E hoje também não ia ter Eu acabei de vacilar de novo Ontem eu fui na oficina Peguei um parzinho de rodas que tinha raiada lá E fiz a caracterização Acabei usando a mesma 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 coisa que foi usada aqui, né? Só que ao contrário daqui Que tá com os raios novos, cromados Lá eu pintei os raios da mesma cor do cubo Ou seja, um prata alumínio Então ficou Um cubo, prata alumínio O espelho, prata alumínio E os raios, prata alumínio E o aro preto Porém, rapaziadinha Vai ser pra aquela moda ali Pra 80, né? Vai ser pra essa moda Como vocês sabem Essas rodas são da Tiffany E bem provavelmente Elas vão Continuar Guardadas Pra Tiffany Mas Jeff Por que você não vende assim, cara? Pelo simples fato, galerinha Dessas rodas estarem trincadas Olha o bico onde tá, hein? Então vamos lá Uma trinca Duas Três Quatro Ou seja Desses seis raios que a roda tem Só esses dois aqui não estão trincados Esse tá trincado Esse tá trincado Esse tá trincado E esse também tá com trincado Então assim Pra mim usar Pra mim Mesmo É uma coisa Pra mim vender isso aqui Impossível Aí eu tô Tô dando uma de Cristiano Araújo Aí não dá pra fazer isso, né mano? Então assim Como a Mobi tem vários detalhezinhos pretos E alguns cromados Então eu creio que vai combinar, né? Então é isso, galerinha O vídeo de hoje É só um explicativo aí Pra falar que ontem Eu esqueci de gravar o vídeo Do serviço que eu fiz Pra essa Mobi Tá vendo aqui, ó? Os detalhezinhos preto e prata Ah, detalhe Detalhe, detalhe Esse velocímetro É da Tequê Da Tiffany Eu vou devolver pra ela, tá? Eu pus aqui só pra tampar buraco E olha a poeira que tá Na verdade tá tudo Uma poeira mesmo Olha isso, ó Ó Nossa senhora Que poeira louca Sujeira Então, galerinha A Mobi tá aí Tá pra venda Já tem dois interessados Vamos ver E talvez Vai vir um outro mano aí Mais louco ainda Mais interessado ainda Vai vir novidade Novidade, novidade Mas amanhã eu faço o vídeo dela E mostro pra vocês Seu coisa Então é isso, galera Eu peço perdão aí Por ter esquecido de gravar ontem Fechou? Mas amanhã tem novidade Valeu Se inscreve aí Comenta Compartilha Deixa o like Tá ligado? Ativa as notificações aí Galerinha Tamo junto Bom, e tá aqui, né? A V7 é Tiffany Fechou? Valeu Galera Tamo junto É nóis A V7 é F5 é Tv4 é Tv4 é Tv4 é Tv4. Obrigado.